Vê é bom, mas a gente tem que atuar, a gente tem que ser o agente da mudança. E aquela velha historinha, se você não pode mudar o mundo, muda teu país, se não pode mudar o país, muda tua cidade, se não pode mudar tua cidade, muda tua rua, muda tua casa. É importante ter a visão ambiental e da sustentabilidade nessa nova plataforma. A visão pura e simples de crescimento, desenvolvimento pelo desenvolvimento, eu acho que ela não tem mais espaço. As pessoas perceberam que ou elas têm um olhar bastante cuidadoso com isso que está aqui, com as águas, com as matas, com a caatinga, com o que está em volta da gente. Ou então a gente não vai conseguir viver num crescente de melhoria. Eu vi o Fernando na luta também, no dia a dia, como secretário, depois como ministro, trabalhamos juntos. Eu ajudei no planejamento estratégico lá do Ministério da Integração. E uma coisa que chamou a atenção era, digamos assim, a disposição e a dedicação que ele tinha. E é uma pessoa que, além de ser um cara de garra, de força, de determinação, é muito competente. E é um orgulho, sim, ser suplente dele. E nós vamos estar juntos, porque eu vou contribuir, mesmo que seja como suplente, com ideias, com ações, para que a gente consiga caminhar com o Pernambuco e a gente vai poder continuar a mudar a vida das pessoas. Vou dizer o que faz um senador, ele leva recurso para o Estado, ele luta por nosso crescimento. Ele é nossa força no Senado, Fernando é um homem do trabalho, garantia de...